Aqui ó Célio, praia do paredão, aqui ó, você pega o barquinho e vem pra cá, ó Praia do paredão, Célio, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, a tirolesa dos alimentos, vai em cima Eu te falei pra lá, vai em cima Eu quero ir Tirolesa do que? Dos alimentos Dos o que? Alimentos Eu quero ir Alimentos Obrigada